Já pensou em assistir a TV do seu smartphone ou tablet e receber notícias de forma mais rápida? Estamos no Facebook com vídeos e transmissões ao vivo, todos os dias. São notícias... São mais de 8.600 vagas. Serviço... De qualquer maneira a gente separou aqui algumas dicas pra vocês da própria Defesa Civil. Interatividade... Curte aí, né? Dá o seu like aqui no meu celular pessoal também. E o humor também, né? Que ninguém é de ferro. Ah, tem dois comentários aqui. Daqui a pouco eu falo... Aqui direto do estúdio da TV de um dia... Olha lá, isso é uma pessoa que não abaixa o volume e faz isso. Pronto. Curta a nossa página no Facebook para receber a notificação das nossas lives na palma de sua mão. TV, todo dia e o dia todo conectada com você.